Estamos de volta aí com a nossa programação, obrigado mais uma vez. Ao pessoal de Macupo, São Sebastião do Alto, Conceição de Macabô. Alô, barba, estamos chegando aí, hein? Um grande abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Aliás, a Monerá, né? Alô, Monerá, escrito de duas barras também, onde teremos uma festa sensacional que está nos mostrando aqui na nossa TV. Tudo o que acontece em nossa região, você acompanha aqui na TV Interior. Agora bate um papo super legal com o meu irmãozão, meu grande amigo Brian Oliveira, que é o Vinícius Oliveira, que é o Brian, um grande ator, ele fala um pouquinho da vida dele e fala aí dessa conduta de estar presente sempre nas telinhas. Vem comigo e acompanhe aqui então com o meu amigo Brian. Olha, o nosso programa hoje é muito especial. Estou aqui com o meu grande amigo Vinícius, né? Conhecido como Vinícius, adorador. O Brian, a televisão, vocês que acompanham sempre aqui, não só na nossa região, mas muito conhecido aí no estado do Rio, vamos dizer assim. Vinícius, gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida, né? Como você começou, como é que foi vivenciar, criar esse quadro como o Brian. Enfim, falasse um pouquinho da sua vida aqui no nosso programa, já que todo mundo te conhece como o ator Brian, né? E Vinícius, adorador, enfim, cantor, músico, artista, né? Para que as pessoas que estão em casa possam assim, entender um pouquinho de quem é você. Sim, primeiramente é um prazer para mim participar do seu programa, né, Juracy? Você que é um gigante da comunicação em toda a nossa região, que traz não só entretenimento, mas também formação de primeira qualidade pela TV interior, né? Na verdade, eu comecei como músico mesmo, né? Comecei como músico, cantando na igreja. Atualmente não canto mais, mas até tem um novo projeto como Vinícius, né? Está vindo aí um projeto. Duda falou até que eu não posso vir com esse projeto, mas está tranquilo? Quem é ele para falar isso? Fala o que eu falei com ele. É, porque ele é um músico bom também. É mesmo. Aí, nesse decorrer, após o Vinícius, adorador, houve a oportunidade da gente criar o personagem Brian, que é o repórter maluco, né? Que a gente começou justamente aqui em Cordeira, e com a TV daqui. Depois fechamos uma parceria forte com vocês, né? E, enfim, é um personagem que até hoje nas redes sociais é uma potência. A gente está ganhando espaço também agora no YouTube devagarzinho, né? Como o Brian. E, olha, abriu muitas portas para mim. Muitas portas. Tanto a musicalidade, que hoje eu dei uma freada, mas hoje eu estou focando mais no personagem Brian. Brian, as pessoas sentiam que você sumiu um pouco aqui da região, mas continua com os trabalhos. Você passou por diversas emissoras aí, que a gente sabe de qualidade, e que hoje representa muito, até para a nossa região, um artista nato aqui para a gente. Olha, faço das minhas palavras as suas. Para mim é uma honra até estar com um artista com você também, que tem uma bagagem terrível, né? E, na verdade, Juraci, o que mais me alegra hoje de um personagem que foi criado aqui e pegado a proporção tão grande no mundo dos famosos, foi que saiu daqui de Cordeira. Entende? Você se orgulha muito disso, né? Para mim, até me emociona dizer isso, porque eu não imaginaria que uma coisa que eu criei de brincadeira fosse repercutir tanto como repercutiu. Então, hoje nós temos em torno de 68 entrevistas com os famosos, então criou uma certa bagagem, né? E, enfim, é muito bom de fazer. É muito bom. É, e até batendo papo com você em off, a gente conversando muito, e se entendendo um pouco dessa nossa vida aí. Vamos falar artística, artística, mas a gente só muito simples nesse sentido. E uma das coisas que você me falou que, de repente, foi fazer um teste, um curso, participar, né? Para poder entrar nessa carreira. Realmente, as coisas são muito difíceis. Se não tivesse alguém para te acompanhar, te orientar, gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua vida para a gente. Então, Juracir, eu, assim, eu perdi minha mãe cedo, né? Perdi minha mãe cedo, e eu tive que vir de Araruama para Cordeiro. Nesse período, eu fui morar com a minha madrasta. Meu pai levou a gente para a casa da minha avó logo há três meses após. Fui morar com a minha avó, depois ele pegou a gente da casa da nossa avó e foi levar com a madrasta, morar com a outra madrasta que ele tinha arrumado lá. Então, a gente sofreu muito. Então, a madrasta deixava a gente do lado de fora chovendo, quando ele não estava em casa. Aí, o meu problema agravou mesmo quando eu ameacei entrar para a igreja. Quando eu entrei para a igreja, ameaçou mais ainda. Agravou o problema. E nesse meio tempo, para mim não entrar para uma vida errada, para uma vida totalmente tortuosa, eu preferi entrar na música. Então, você que é jovem, você que aí às vezes está sem ideias, sem criatividade para poder sair da situação que você está, não tem coisa melhor do que você se agarrar em uma fé ou você ter a sua mente ocupada. Então, tem muitas pessoas que tentam justificar o que você passou no passado em cima da situação que ele está vivendo no presente. Eu não sou desse tipo de pessoa. Sofri, morei no fundo da igreja há cinco anos, passei privacidade, passei. Mas aquilo ali eu sabia que tinha uma coisa mais forte do que aquilo. Havia um propósito para aquilo. Então, eu só não fico feliz com quem deixa se levar por essas coisas. Porque aquilo ali são barreiras para te levar em patamares maiores. É verdade. E com isso, sempre tem alguém para te abraçar com carinho. Se a família, às vezes, não digo a família, alguém às vezes da família. Mas alguém torce para que você esteja bem. E com isso, foi um momento especial que você abraçou com a música gospel, foi para a igreja. E hoje, a gente vê que sirva de exemplo para muitos, como você falou. Sim, é justamente. Hoje, de primeiro, eu era uma pessoa muito religiosa. Hoje, eu não sou tão mais assim. Mas hoje, eu me apego mais na fé. O momento que você necessitava era pedir a Deus a oportunidade. E foi o que aconteceu. Um dia, eu dormi, eu nunca contei isso para ninguém. Eu vou contar aqui para a TV interior, que até me emociona. Um dia, eu morava no fundo da igreja, eu deitado, assim, prestes a dormir. Aí, eu falei assim, gente, se eu criasse um personagem assim, assim, assado, será que haveria futuro? Beleza, tudo bem. E deixei aquela ideia passar. O que fazer? Né? Bem na mente. Foi o que aconteceu comigo. E eu peguei, eu deitei e dormi. E por coincidência, eu ter pensado num dia anterior, eu sonhei em estar entrevistando um artista. Até emociono, desculpa aqui, por essas lágrimas, porque isso aqui é uma das provas que o que eu passei é verdadeiramente verdade, né? Então, é... Existia um Deus que é o Deus da oportunidade, né? Não é bandeira de igreja, não é católico, não é evangelho, não é um bandista, não é espiritismo. Dependente da bandeira. Você tendo fé e pedindo a pessoa certa, você vai receber. E foi o que aconteceu comigo. Né? Então, é... E eu não posso deixar de agradecer também vocês aqui da TV interior, que mesmo eu estando em outras emissoras que são nacionais, vocês faziam a questão aqui de me chamar, me dar uma gorjeta, tá, gente? Uma gorjeta boa com almoço, café, direito, tudo certo. Eu quero. Me chamaram aqui pra gravar diversas vezes. A gente tem que ir, né? E me valorizou. Então, eu quero aproveitar esse ensejo aqui, eu não tô fazendo aqui merchan. Eu quero convidar você que é empresário, você que vê essa emissora, acreditar numa emissora que é séria. Uma emissora que não tem rabo preso com politicagem, nem nada. Tá cavando poço, tendo dificuldade pra chegar em algum objetivo. Foi assim que aconteceu comigo, fazendo o personagem Braia. Eu não tive aquele apoio. Eu tive que batalhar e correr atrás. Entendeu? Porque não basta só botar aqui o microfone na mão de Juracir e falar assim, Juracir, fala. É verdade. Vai até falar, mas e se você não tiver bagagem do jeito que você tem há anos desde a rádio, não vai sair nada ali. E as pessoas que estão lá do outro lado vão entender o que nós estamos falando e a realidade da vida de um ser humano que lutou, trabalhou e hoje tá aqui. Então é por isso que eu confio no trabalho, principalmente seu, Juracir, né? Como um repórter sério, que eu sei que não é um repórter comprado por 200 reais, igual as regiões que a gente vê aí. É verdade. Juracir, eu sei que é um homem íntegro. Tá junto ali do Duda, trabalhando firme e forte, eu sei que vocês vão vencer. E parabéns que, olha, eu tive a oportunidade de acompanhar vocês em Madalena, em Conceição de Macabu. É uma potência. Gente, você que não tá acompanhando a TV interior, você tá perdendo a potência e a abrangência que tá tendo a TV interior, né? Vamos voltar aqui pra gente, que se não, vou falar, tá fazendo jabá de graça? É verdade. Não é jabá não, isso aqui é verdade. Coisa verdade. Agora, Brian, você falou pra mim que um dos testes que você teve, não sei se é São Paulo, né? Geralmente estava lá, às vezes a gente quer da cor e às vezes, graças a Deus eu nunca tive esse problema. Mas às vezes é assim uma diferença de determinadas coisas. E você, não sei se você se lembra, a gente conversando, porque você tinha que fazer um teste. Tinha um gostosão, um maravilhosão, mas na verdade você lá quieto, tranquilo, humildezinho e de repente chegou alguém que falou assim, não, você é o cara, você é o profissional, você vai chegar, vem cá. Então, foi justamente como o Vinícius Adorador, né? Aí não era nem personagem. Porque o Vinícius Adorador, eu o ouvi em diversos estados, né? Cantei até fora. E o que que acontece? A pessoa quando tem, tem um slogan, a pessoa imagina assim, vem aí o Juracir Vieira. Aí o nego fala assim, rapaz, deve ser um cara branco de olhos azuis, o cabelo louro, caído, bem produzido. Aí chega lá, vem esse Juracir assim, né? Um cara assim, não tá tão jogado fora, mas... Não precisa falar não, mas o cara é, caralho, mas... Você entendeu? É o meu amebo. É, o meu amebo. É, você entendeu? A pessoa pensa assim, mas eles esquecem... A discriminação, essas coisas. Essas coisas assim que são chatas, né? Assim, eu vejo esse tipo de pessoa como pessoas mesquinhas, né, cara? É uma pessoa que não vê o potencial do Juracir. Entendeu? Igual pra mim. Pra mim aqui hoje é uma honra ser entrevistado com um cara... Quanto tempo já de rádio, Jorge? De rádio foram 25, agora com TV, Duda aí completando quase 10, mas sacanagem. Quatro anos aí, né, junto com o nosso amigo Eduardo Campinoli. E a gente vai levando a vida, né? É atender o interior. Saber que aqui nós estamos e aqui você tem voz. Isso. Você é importante. Mediante esses políticos que estão aí, né, vai fazer o quê? A gente tem que acreditar. Não somos nós que vamos mudar o país. Mas sim fazer pra que você tenha voz e que você nos ajude a tentar mudar esse país. Não é verdade? Eu acho que o Juracir, ele tem um poder persuativo tão forte que é a ponto que você me fez chorar, Juracir. Poxa, mas... Pô, enfrenta as câmeras nervosas. Essa aqui é a primeira câmera que me viu chorar, cara. E aproveita que essa aí é nova, essa câmera. Essa é mais nova? É, você tá... Nossa, que exclusividade. Porque tem que ser... É igual equipamento. Se não, o Eduardo, ele bate pra lá, bate pra cá, mas graças a Deus nos surpreende. É forte. Isso é bom. Mas voltando aqui, cara, eu sei que o programa já tá até terminando, mas essas coisas, discriminação, eu sei que você passou momentos muito difíceis na vida, né? E hoje, quando você esteve assim, pô, de tal, você como cantor, que você passasse assim, pô, pensando, a situação tá difícil e tal, você abria a voz, abria a boca, cantava, o que que você fazia? Foi o que aconteceu comigo, Juracir. É, muitas coisas que eu consegui alcançar e vencer foi devido por causa do cântico, né? A pessoa, ela só entra num nível de depressão quando ela se cala, ela se priva. Agora, quando você solta a tua voz e tenta expressar tudo aquilo que tá agarrado dentro de você, a sua alma, automaticamente, o seu espírito, ele se liberta. Então, você deixando o espírito fluir de dentro de você pra fora, é, vence qualquer tipo de depressão. É verdade. Hoje, como está o Brian hoje? O pessoal fala, mas hoje ele tá aí, ele tá feliz, tá junto com a equipe da TV Interior, tá fazendo o seu papel, tá trabalhando e é isso que nós queremos. Esquecemos o passado e vamos vivenciar aí o presente que vale, vale a pena, né, meu irmão? E eu que agradeço pela oportunidade, é, após ontem, né, ter encerrado o trabalho com a rede que é nacional e tá fechando uma nova etapa aí com vocês aí, né? Isso pra mim é, 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 é muito, é muito prazeroso saber que vocês estão me dando essa oportunidade. Ah, mas o cara tem gabarito, a gente esquece o gabarito. Histórico se faz com o decorrer do tempo. Então, é, o meu histórico ainda tá em andamento. E em andamento com a TV Interior. Beleza, então você... Espera mais um pouco Nada é igual o dia após o outro Espera mais um pouco Teu milagre vai chegar Espera um pouco Espera mais um pouco Se você clamar por Ele Ele vai te ouvir E se tocares em Jesus E se tocares em Jesus, virtude vai sair Pois a última palavra é Ele quem diz Espera mais um pouco Recebe Recebe A cura Um toque das mãos de Deus Se o sol se pôr e o dia não amanhecer Há um lugar em Deus Há um lugar em Deus pra você Espera Confia Que tudo Ele pode esvazer O choro pode durar Uma noite Eu sei A alegria virá Pra você Mas se em Deus você confia O choro pode durar Mas se em Deus Eu sei Mas se em Deus